A primeira experiência já foi mesmo há muitos anos, se eu não me engano foi em 1996, 95 aliás, 95, que arranjei o meu primeiro emprego, comecei a trabalhar, estava, na altura o serviço militar ainda era obrigatório, eu fiz, fui para a escola de fuzileiros e lembro-me que comprei um netpack, pronto, comprei exatamente, primeiro o primeiro aparelho, comprei o modem e depois comprei o netpack, aquilo foi uma experiência muito complicada de configurar aquilo, mas depois foi realmente, foi um mundo novo que se abriu na altura ainda com muito os sites do Mirk e os sites ainda muito arcaicos, mas de facto foi ali que comecei realmente a perceber e começou a ganhar o gosto por este mundo digital, ainda muito no seu início, mas foi muito por aí que começou tudo. No meio mais jovem, eu diria que não, ou seja, numa idade até aos 25, 30 anos, acho que dificilmente alguém ignora o digital, pronto, acontece um caso pontual. Mas mesmo assim, comparado com muitos países, eu acho que Portugal está muito, mas muito à frente, temos a grande vantagem de, eu acho que o inglês sempre foi uma língua muito bem aceita em Portugal, você tem sempre essa vantagem, por exemplo, comparado com a Espanha, sei lá, acima dos 30 anos, muitas pessoas não sabem sequer falar inglês e ainda continuam a ver séries dobradas e televisão dobrada, a Alemanha é a mesma coisa, se bem que os alemães nem se estão mais à frente, pronto, mas comparando com a Espanha. Eu não acredito que as coisas já estejam assim tão mais quanto isso. Às vezes é mais a dificuldade, e agora voltando já para a parte profissional de empresas e de marcas, de ainda encararem o digital como ainda estão, às vezes, uns anos atrás, cursas a adaptar para a realidade de agora. Portanto, marketing de influência ainda é alguma coisa desconhecida? Não, continuamos a preferir o tradicional Facebook, o site, pronto. E é incrível que às vezes descubra empresas, que eu acho, empresas que faturam muito, 40, 50 milhões de euros, e vêm ter comigo e eu percebo que a realidade é, incrivelmente, estão muitos anos atrás, percebes? E essa é que é a parte que às vezes me assusta um bocadinho, e ainda esta semana, aliás, segunda-feira, vou ter uma reunião com uma empresa dessas, percebes? Que é uma das maiores em Portugal, mas, de facto, tem uma lacuna muito grande no digital. O seu negócio, o seu corre funciona muito bem, porque o produto é bom, mas, efetivamente, no digital podiam ainda transformar aquilo em muito melhor. Depois, há o lado oposto, que é receber pedidos pelo livro que fiz, por exemplo, estou a fazer duas consultorias digitais para o Brasil, para duas figuras públicas brasileiras que me pediram ajuda, uma delas com milhões de seguidores. O que não deixa de sair também interessante, depois tu a largas, não está restrita a Portugal. Mas, por exemplo, para o Brasil ainda é muito pior, há anos de luz de Portugal. Tens os dois centros, realmente, o Rio de Janeiro e São Paulo, mas o resto é inacreditável, a lacuna digital que ainda existe. Tu tens, normalmente, e em doutor tive uma conferência e falei exatamente disso, quando uma empresa pequena é lançada, eu acho que hoje em dia até nem precisa ter um site, porque é aquele lado mais institucional, mas o site nem sequer precisa ser nada, basicamente, eu diria que pode ser uma landing page, porque é nas redes sociais que depois elas devem estar, porque não faz muito sentido teres um site hoje em dia complexo, porque as pessoas não perdem-se em tanto tempo quanto isso, é muito nas redes sociais que devem estar, mais uma vez, mas também acho que as marcas têm de ter algum cuidado, porque ir para o Facebook, acho que faz sentido, um Instagram, muitas delas querem estar, depois não sabem onde estão no Instagram, e fazem, colocam, sei lá, um dentista, uma clínica dentária, e mete fotos a arranjar os dentes. Pai, isso não é atrativo, eu não vou fazer like, eu não vou seguir aquela página para ver isso, percebes? Há muito essa questão de, eu acho que às vezes não é, eles querem estar no digital, mas depois não sabem em estar, às vezes não é tanto, eu vejo mais a coisa ao contrário, é, todos estão, uma parte deles está da forma errada, apostam nos canais errados, e não sabem o que comunicar aí, porque a primeira coisa que se faz é realmente é registrar o nome, é fazer ou criar a página, mal ou bem, mas criam qualquer coisa, e eu vejo muito por aí, muitas pequenas empresas com quem eu trabalho, e efetivamente são muitas, às vezes não têm site por uma questão, ok, vamos logo para as redes sociais, não faz sentido, mas o ter site significa que também aparecem, pois nas pesquisas do Google, há uma série de coisas que depois não percebem, ou não pensam que também é importante, porque nem tudo gira só à volta das redes sociais, por isso é muito esse trabalho que eu noto cada vez mais, não trabalho assim tanto com pequenas empresas, pronto, pois também os projetos são muito pequenos para os trabalhos que exigem, mas o incrível é que eu muitas vezes vejo isso nas grandes, pronto, que não deixa de ser, é a sua má presença no digital, estou no digital, mas não da forma correta, muitas das empresas estão no digital como se estivessem no papel, ou como se estivessem num panfleto, fazem panfletos para o digital, essa é que é a grande diferença, não sabem utilizar a mecânica de uma rede social, que ela é bidirecional, ou seja, eu consigo colocar conteúdo, e consigo obter respostas, consigo responder, consigo criar ali um panfleto, não consigo, pronto, e falta muito essa linguagem, não respondem, colocam fotos, estava a dar o exemplo da clínica dentária, que se calhar é aquilo mais forte, porque há clínicas dentárias que colocam fotos, só de arranjar os dentes dos clientes, é conteúdo que a mim não me interessa, se é para estar no digital, ok, vamos construir um site, sim, temos que dizer o que é que fazemos, se é para estar no Facebook, temos que ir buscar outro assunto, temos que ir buscar, ou no Instagram, não pode ser coisas que eu não vou, que não fazem sentido, e depois essa é a grande dificuldade, muitas vezes, as empresas, ou quem trabalha, o que é o mais impressionante, é os próprios donos das empresas, ou quem se está a liderar, acha que entende o digital, e eles são os próprios que fazem tudo, ou o filho, e lá para o tempo que eu tive numa empresa, que ele me dizia que o filho é que tratava o digital, e depois tu ficas difícil de conseguir dar a volta, quando tu sabes que eles estão a fazer tudo errado, mas pronto, mas o meu filho percebe muito de internet, percebe muito de internet, significa que percebe muito de redes sociais, e tudo o resto, mas muitas vezes o que eu acho que faz falta, é realmente, são estratégias de marketing muito simples, para mim já não existe marketing, marketing digital, é a mesma coisa, não há um ponto, marketing é marketing, podemos aí depois direcioná-lo para várias áreas, pode ser mais offline, mais digital, e juntar isso tudo, essa é que é a parte interessante, é realmente, hoje em dia, eu não sou formado em marketing, é um facto, mas realmente todo o lado, inicial em que trabalhei, nas redes sociais, torna-me, ou permite-me ter alguma arrogância neste lado, e encarar o marketing, porque também, entretanto, estudei, também não estudei especificamente marketing, não foi com o lado, mas hoje em dia, eu consigo montar uma estratégia completa de marketing, mesmo a parte offline, porque faz todo o sentido fazer esse cruzamento, e depois com casos de muito sucesso, casos em que eu noto que os produtos desaparecem das lojas, que a loja ou a marca diz-me que está a vender mais do que estava à espera, vender bilhetes, também é uma experiência que estamos agora a fazer com algumas pessoas que trabalham comigo, que é vender bilhetes para o espetáculo, situações inovadoras e ativações, muitas que se diferenciam exatamente por isso, porque não há, grandes empresas de venda de bilhetes não pensaram que se calhar uma estratégia de marketing faz vender mais bilhetes e não é preciso andar os autocarros, que é o que a gente vê, os autocarros, os postos na rua, ainda agora, o Michael Bublé lançou um concerto, o concerto esgota, mas os cartazes, e já há uma segunda data, mas os cartazes que tu vês na rua, dizem todos os dias 30 de setembro, mas há uma segunda data, mas a segunda data não aparece no cartaz, porque o cartaz demora pelo menos uma semana a ser trocado, e no digital nós podemos tratar disso de forma imediata, pronto, é isto que às vezes as pessoas costumam perceber que o offline é interessante, mas não conseguimos atualizar da forma que nós conseguimos fazer no digital. Eu comecei a trabalhar nesse foco, a palavra influenciador não existia, basicamente foi criada na agência onde eu estava, a influência digital é algo também muito recente, que eu também acabei por, começámos a usar ao início, mas hoje em dia também acho que já não faz muito sentido, muito para mim o foco grande é a criação de conteúdo, e é trabalho com criadores de conteúdo e não com influenciadores digitais, e é muito essa minha lógica de trabalhar. Muita coisa mudou efetivamente, nós passámos dos blogs para os institutos, para as pessoas que querem ser famosas no Instagram, para todas as pessoas que querem ganhar dinheiro com marcas nas redes sociais, é um facto, é possível ganhar muito dinheiro, temos esta nova realidade dos youtubers, que também comecei com eles há uns 4 ou 5 anos, que finalmente há 2 anos percebeu-se efetivamente o que era o negócio do YouTube, eu ontem tive um pequeno problema, não foi problema, mas um youtuber que trabalhou comigo, o Ant lançou um vídeo a falar sobre uma situação, e saem notícias desde as 5 notícias a todo o lado, nem todo o lado saem notícias a falar sobre, ou seja, aquilo já era uma lei que já existe há não sei quanto tempo, e foi preciso um youtuber falar sobre aquilo para ser notícia, e até aconteceu um caso que tive que estar a resolver com as 5 notícias ontem, mas não deixa de ser impressionante porque usaram o termo o youtuber assusta crianças, mas aquilo não é para assustar crianças, de facto o poder que ele tem é lançar um vídeo em que fala de uma coisa, em que temos hoje em dia o Filipe Neto, que é o maior youtuber brasileiro, a fazer um vídeo a falar sobre o conteúdo que o youtuber português fez, por isso o alcance realmente é impressionante, por isso aquele youtuber está a falar sobre uma coisa específica, sobre um problema real, não está a falar, ao contrário, criticam-no quando faz brincadeiras, criticam-no quando diz que o conteúdo não tem lógica, quando faz um conteúdo a falar especificamente sobre uma lei que está a ser aprovada na União Europeia, também é criticado porque está a assustar as pessoas, ou seja, é muito difícil às vezes, mas aqui vê-se a influência, vê-se realmente o lado que ele tem, que é o impressionante, e o marketing de influência no qual eu trabalho é muito isto, é trabalhar com pessoas, ou conteúdo, eu para mim hoje em dia trabalhar conteúdo de influência já pode ser dentro de uma série do Netflix, eu já posso criar conteúdo dentro do Netflix para influenciar alguém, não tem que ser necessariamente uma pessoa, por isso tornou-se realmente muito relevante, e eu já faço isto desde o início, quando ainda ninguém acreditava neste negócio, eu tinha que andar a bater a porta, a dizer, este é um youtuber, o que é que é um youtuber? Eu tinha que andar a fazer vídeos, eu tinha um vídeo do Ant, com seis anos, em que ele fez um vídeo a explicar o que ele era, eu tinha um vídeo do Raminhos, que tinha pouco mais do que 5 mil seguidores no Instagram, a dizer quais eram as vantagens de investir no digital, hoje em dia o Raminhos tem perto de 700 mil seguidores, por isso é impressionante que eu andei a batalhar, a tentar demonstrar, há muitos anos já, esse vídeo do Raminhos é engraçado, até posso partilhar, em que ele faz uma brincadeira, uma dança com as estrelas, em que está a beber café, que tem chaves do carro, em que ele fala de várias marcas no vídeo a brincar, e a dizer, se o digital realmente fosse importante, as pessoas tinham percebido que eu tinha falado de marcas, faz assim uma desconstrução do tema, por isso eu já ando há muitos anos a tentar dizer o que hoje em dia toda a gente faz, e depois temos o oposto, temos pessoas que supostamente são influenciadores digitais, mas só fazem marcas, 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 e acho que estão a dar cabo, estão só a dar cabo delas próprias, e agora comecei a trabalhar uma nova parte, realmente o conteúdo para mim é o mais relevante, e cada vez percebo mais que o conteúdo relevante é o que está nos micro influenciadores, e não nestes influenciadores de massas, porque efetivamente os resultados já não são o que eram. Esse é um dos problemas que as pessoas acham todas todas, é instantâneo e monumentâneo, e as coisas demoram algum tempo, consegue-se fazer, eu tenho os últimos dois projetos que eu fiz, tornei duas pessoas que não eram nada, nada digitalmente, entenda-se, em conteúdos que são relevantes, e as marcas querem investir e estão a ganhar muito dinheiro, por isso não é difícil, mas para mim é muito importante, é realmente o facto daquilo que o conteúdo gera é bom, eu não mexo no conteúdo, e a partir desse momento é só trabalhar realmente a estratégia, para tornar ainda mais relevante, mas o conteúdo já lá tem que estar. E não deixa de ser, e as marcas muitas vezes querem trabalhar, portanto, estávamos a falar desse caso da BSL, uma das influenciadoras que trabalhou a BSL, há pouco tempo admitiu num programa de rádio, que é a marca que não usa em casa, mas fez a publicidade e ganhou muito dinheiro com aquilo, e eu acho que é isto que começa a ficar realmente muito estranho, é que eu muitas vezes digo isso, a minha mulher também tem um blog, também tem as suas redes sociais, e nós recusamos propostas de ela, não vamos fazer isto, e ela entende, e ela é a primeira a dizer exatamente isso, que é, nós já recusámos muitas propostas, porque não tem a ver com ela, não tem a ver com o conteúdo, é interessante para ganhar dinheiro, é, toda a gente precisa ganhar dinheiro, é verdade, mas aquilo a curto prazo, médio, médio, curto prazo, vai ter influência no trabalho dela, e cada vez mais vê-se influenciadores, assumidamente influenciadores digitais, que não há um posto que não tenha marcas, e eu acho que nós, da mesma forma que nós conseguimos o que queremos, quando, e onde queremos, também começamos a perceber, que aquele influenciador que nos entra pela casa adentro, aquele conteúdo já não é ela, já não é genuíno, se não é genuíno, eu também vou deixar de o seguir, eu não quero consumir, quero consumir alguém que me traga alguma coisa, que me traga o seu dia a dia, que eu possa seguir e achar que é alguém que me inspira, não é alguém que todos os dias me diz, compre estes ténis, compre, não faz sentido, e por isso esse tipo de influenciadores, acho que mais tarde ou mais cedo vão começar, as marcas pelo menos, mais uma vez, acho que as marcas continuam a querer apostar, naquelas pessoas porque olham para os números, mas depois não olham para o seu conteúdo, não olham para o seu engagement, que é outra das coisas impressionantes, se tens alguém que tem 500 mil seguidores, mas tem 2 mil ou 3 mil likes, não faz sentido, a taxa de engagement é péssima, mas as marcas olham é para o número que ela é, e para o que ela representa, e esse agora é o segundo trabalho, ou seja, o primeiro trabalho é dizer quem é que eles são, agora há um segundo trabalho que é dizer, nem sempre o que tem maior, as números são os mais interessantes, temos que pensar e desconstruir isto, e às vezes não é fácil, porque o cliente quer, obrigatoriamente, não, eu quero aquela porque é a maior, mas a maior não significa que vai vender, ou que vai ser o que você precisa, pronto, e tem sido agora essa luta, é um bocadinho frustrante, primeiro tu consegues convencer o mercado, que é aqui que deve apostar, agora tens de dizer, é aqui que deve apostar, mas de uma forma correta, não desta, nós vemos projetos interessantes, como o observador, do qual eu estive envolvido desde o início, no mesmo, temos o Dianne, que agora deixou o papel e passou para a parte digital, mas todos eles são exceções, porque tudo o resto, principalmente a televisão, uma SIC ou uma TV, acho que é incrível a não adaptação à digital, a TV tem uma pessoa que conhece muito o digital, que é o Ricardo Tomei, que eu acho que anda a lutar constantemente para mudar as coisas, mas a SIC eu acho que então ainda é o caso mais flagrante, que falta completamente uma cultura barra estratégia digital enorme, porque para mim não faz sentido, nós queremos consumir conteúdo da SIC, e não o ter no digital, ou ter o digital de uma forma muito estranha, porque são aplicações próprias, porque eles são contra o YouTube, mas é, toda a gente está aí no YouTube, a TV também houve uma altura que quando eu trabalhei mais de próximo com eles, que eles proibiam tudo o que era YouTube, era barrado, até perceberem que se nós não nos juntamos ao YouTube, também não temos sucesso, então tiveram que abrir as portas ao YouTube, a SIC ainda está na fase em que o YouTube ainda é um inimigo, e temos que montar qualquer coisa para combater o YouTube, a coisa começa logo por aí, não é? E eu acho que há uma falta de cultura, especialmente ainda no grupo empresa, não faz sentido ter uma novela que custa milhões, como por exemplo, a Coração, agora não me recordo o nome, então desculpa, da novela da SIC, e depois não está no digital de forma rápida, como está o Netflix, porque é que eu não posso consumir aquele conteúdo como consumo o Netflix, porque eu tenho que me sentar em frente a uma televisão a ver uma box, ou então vá, na piada das hipóteses, no meu gol, ou numa aplicação da nós, mas tem que ver televisão gravada, porque é o conceito, não está 100% digital, se daqui a seis meses apetecer a ver uma novela que deu há dois anos, eu devia ter essa opção, ou começar a ver desde o início, e seguia, até porque já há formas de colocar publicidade dentro do conteúdo sem necessariamente ter sido gravada na altura, por isso não é a questão financeira, já acho eu, e se a Globo já está muito à frente nisso, a Globo é impressionante, é uma espécie já de Netflix no Brasil, cá em Portugal ainda não se percebeu isso, e as audiências é só ver uma novela, hoje em dia, há três, quatro anos, tinha um milhão de telas para todos, a novela estava em primeiro lugar, hoje em dia tem 600, por isso o número está a baixar, os custos da novela continuam altíssimos, por isso vai haver uma altura em que isto te rebenta, porque produzir uma telenovela já não dá dinheiro, acho que hoje em dia já mal dá, quanto mais, daqui a dois ou três anos, e não estás a ver nada, não estás a ver nenhuma alteração disto, e tu vês a Manoas e a Mãeo cada vez a preparem-se mais para terem conteúdo e para se transformarem no que nós queremos ver, o que eu quero ver está na Mãeo, seja num canal específico sobre comédia, um canal específico sobre o que for, mas não é um canal específico sobre a telenovela, há uma série de coisas que depois a SIC e a TV barram completamente, acho que há problemas graves, mais tarde ou mais cedo, acho que grupos como a TV e como a SIC vão ter problemas, os jornais, à extensão de um observador e destes novos projetos que vão aparecendo agora, digitais, estão adaptados ao que se está a passar, de resto continuamos a ver uma cara que não está online, continuamos a ver uma revista ativa, várias revistas continuam a viver do jet set tradicional, que era o que sempre foi, e pouco ou nada vão buscar destas novas figuras que realmente mexem. Tenho uma Mãeo que é em casa pela internet, é só basicamente isso que uso, a televisão praticamente é tudo Netflix, pouco vejo diferente disso, os miúdos é a única coisa que venham ser aos dizermos, mas mesmo assim já consomem muito o conteúdo via iPad de YouTube, de resto pouco mais, televisão é rara, ontem por acaso voltei atrás do telegenal para ver alguma coisa, mas o meu consumo de notícias é tudo online, é tudo Facebook, o Facebook para mim será aquela fonte quase de notícias, vejo futebol em direto, será a única exceção, mas mesmo assim já é em streaming também, e hoje vejo as plataformas como os novos canais de desportivos exatamente a irem já por aí, para esse caminho, coisa que a Sport TV, eu não consigo entender também, como é que a Sport TV continua a manter exatamente o mesmo preço e perdeu mais notado do seu conteúdo, mas pronto, não faz muito sentido, então por aqui começas a perceber isso, mas os meus hábitos realmente são muito simples, 80% do que eu consumo vem via telemóvel, televisão é mesmo muito raro, a não ser alguma coisa em direto, de resto aqui na sala a única coisa que a gente vê são filmes, é Netflix, é pouco mais do que isso, são as séries, eu diria que quando eu consumo televisão é quando vou a casa dos meus pais jantar ou almoçar e eles têm a televisão ligada, pronto, e mesmo assim a gente chateia-se porque está a ver alguma vez que apanhei um filme ou alguma coisa mais interessante porque são anúncios que já ninguém tem a paciência para aquilo, pronto, e por isso não, neste momento, sinceramente não vou dizer não sentia falta se não tivesse uma boxe a mel, tenho porque sou obrigado para ter internet, porque senão não a tinha. Quando o atual CEO, ou o presidente executivo, não sei a que designação é que tem, o grupo de empresas assumiu o cargo substituindo o seu pai, eu julguei, ok, vêm mudanças, mas o primeiro discurso dele, o primeiro discurso foi dizer que tinham que criar uma plataforma para combater a Google porque ficava com muito dinheiro, quando tu arrancas num cargo novo, a primeira coisa que tu diz é que vais combater uma coisa que mais ninguém no mundo conseguiu, com uma arrogância que a Google é que nos rouba dinheiro, em vez de pensar ok, eu tenho que arranjar soluções para ir buscar dinheiro à Google, neste caso, ou então, como é que eu posso fazer, eu também gostava de criar alguma coisa que não tivesse dependido de terceiros, como é óbvio, toda a gente quer, mas acho que tem que ser o lado lógico, o lado empresarial, é funcionar, e não é assim tão difícil, não é assim tão difícil de, quer dizer, depois as novidades no ano a seguir fazem a festa de lançamento do canal da SIC e dizem, agora já temos vídeos em 360 no Facebook, essa foi novidade, há um ano, percebes, mas o que é que isto, o que é que eu tenho, o que é que isto me acrescenta de valor, a questão é muito essa, acho que há, eu não consigo perceber, eu honestamente até já tentei várias vezes falar com um grupo empresa para tentar perceber um bocadinho porque acho que ele é tão óbvio, que às vezes não consigo perceber, o ser tão óbvio para mim parece que não é, e é contra isto que ainda se luta, voltando aqui um bocadinho ao início da nossa conversa, na realidade, uma empresa grande como um grupo empresa como a SIC ainda não olha para o digital como deve ser, por isso se olhares se tens mais três ou quatro, muito mais empresas ao lado que fazem a mesma coisa, que não conseguem perceber o digital, e depois tens o oposto, tens aquelas empresas que trabalham muito bem no digital, são exemplos incríveis de como se cresce, por exemplo, uma Prósis, a Prósis é o que é, com muito marketing de influência, muito marketing digital, tudo passa pelo digital, as suas vendas são, vêm todas ali, não há, quer dizer, não há, não vejo anúncios na televisão da Prósis, o Netflix tem, milhares sobre as questões é inacreditável e tu não vejo praticamente anúncios em lado nenhum, porque o que funciona é, o melhor marketing de influência deles são os próprios utilizadores que partilham a dizer, esta série Casa do Papel é impressionante, eu convenço o meu irmão a ver a Casa do Papel, convenço, este aqui é o marketing de influência, este aqui é o lado, não precisa ser necessariamente digital, e o Netflix é um bom exemplo nisso, mais uma vez o Netflix também foi bater à porta da Blockbuster e dizer, nós temos aqui uma ideia muito boa e a Blockbuster riu-se e mandou-se embora, entretanto, hoje em dia faliram, exemplos como estes tu tens muitos e infelizmente eu acho que é isto que pode acontecer em muitas empresas em Portugal também, que é exatamente a falta de cultura digital, basicamente. Eu desde o início deste trabalho neste mundo digital, diria quase que há 10 anos, a minha luta será sempre essa, tens as agências de meios que era muito mais fácil de investir em televisão porque é um meio que conhecem, porque são pessoas já com bastante, que têm anos e anos daquilo, não querem investir no que não conhecem, e quando começas a falar em termos um bocadinho mais à frente de Facebook Ads e não sei o que, tudo aquilo começa a ser muito confuso porque o que eles querem efetivamente é televisão, televisão, televisão. Incrivelmente, passados 10 anos continuamos com a mesma confusão, e depois tens outro problema que é, eu recebo um orçamento e às vezes ele já passou, vem da marca, da marca passa para agência de comunicação, agência de comunicação fala com a agência de meios, agência de meios fala com a agência do influenciador, o influenciador vem ter comigo. Percebes, é tanta coisa no meio quando, às vezes eu não percebo, às vezes até eu próprio fico baralhado, ainda há esta vez recebido um orçamento numa agência de meios, mas disse, mas isto tem que ser feito através da agência de comunicação. Além de todo o dinheiro que vai ficando aqui perdido no meio e na realidade o meio em si, final, que é o influenciador, é a parte que recebe menos, mas já nem vou por aí, efetivamente isto não deixa de ser estranho, porque quando nós queremos, entretanto, depois a outra questão é, então nós já perdemos o conteúdo de solicitar, está aqui, e o conteúdo vai passando de tanta, basta só um deles não concordar com alguma coisa, aquilo volta tudo para trás. Às vezes o ridículo é andamos uma semana a tentar com o cliente aprovar um conteúdo, mas eu não sei qual é o cliente, afinal, se aquilo já passou à agência, se já está na agência de comunicação, se está na agência de meios, se está no cliente, alguém está a recusar aquilo. E depois tem muitos casos em que o cliente às tantas acaba por falar comigo diretamente e percebe-se que a entropia toda está à vera no processo, até a chegar aqui e não tanto no cliente. E em Portugal é um dos poucos sítios em que realmente ainda funcionam as agências mais antigas, porque fora de Portugal a coisa já é um bocadinho diferente, não é? e uma das coisas que eu comecei a notar cada vez mais é que eu recebo muitos orçamentos que vêm fora de Portugal, marcas que estão representadas em Portugal, mas vêm diretamente dos Estados Unidos ou de Inglaterra, que é uma resposta muito simples, a agência representa a marca, chega, pede isto, as métricas são reais, são digitais, segue as métricas, faz o produto, envia de volta. E já tenho várias marcas que apesar de assistirem em Portugal, apesar de terem departamentos em Portugal de marketing, eu não trabalho com eles diretamente, trabalho via os Estados Unidos, já tive casos de youtubers com uma marca de cereais que fui para os Estados Unidos com youtubers, fizemos um inacreditável dinheiro que a marca investiu e eu quando fui falar com a marca em Portugal, fizemos isto para os Estados Unidos, diretamente nos Estados Unidos para ser em Portugal, gostávamos de fazer coisas diretamente convosco que faz mais sentido e eles disseram-me que a nossa grande aposta são eventos, não é este tipo de conteúdo, não é este tipo de influenciadores. E tu ficas sem perceber, estamos a marca internacional já percebeu, mas localmente não percebeu. E pronto, isso ainda continua a acontecer muito, e é o que estou a trabalhar neste momento, é o meu novo projeto que eu quero arrancar é exatamente isto, é preciso eliminar uma série de passos pelo meio do caminho. Um influenciador, quando recebe um briefing, ou quem quer investir em um marketing de conteúdo, tem que ser muito mais rápido, tem que ser muito mais prático, tem que receber o media kit de forma rápida, tem que receber as métricas de forma rápida, todo o processo tem que ser limpo e transparente. Não pode ser o que acontece agora, que é mais uma vez, quando acaba uma campanha, pedem ao influenciador, faz um print screen das estatísticas, mas um print screen não é a forma correta de se ver as estatísticas. As estatísticas têm que ser, se todas estas plataformas digitais têm APIs que permitem ir buscar as estatísticas, é assim que a gente tem que ir para escolas. Não é com print screen, se não estamos a voltar ao tempo que se vazia relatórios, em PowerPoint. E é isto que eu agora quero um bocadinho mudar, porque acho que há uma forma muito errada de... Ok, já se percebeu que é uma arte de influência, então agora vamos lá afinar as métricas. Se calhar, chegamos à conclusão. Se na televisão nós achamos que pagamos muito dinheiro e não temos resultados, no digital eu acho que se consegue pagar muito menos e ter bons resultados, mas eu acho que mesmo assim se calhar paga-se demasiado para os resultados que obtidos. E é um bocadinho isso. Eu acho que os afetadores digitais devem receber sim bem, mas em função dos seus objetivos, dos seus resultados. Não só porque tem 500 mil seguidores significa que tem que se pagar mais, não. É preciso é que ele demonstre depois o que ele fez em termos de conteúdo, produzir os resultados para as... Porque se ninguém vê aquilo, é a mesma coisa que eu tenho um outdoor na autostrada. Sei lá quantas pessoas é que passaram, quantas pessoas é que ligaram, não é? Eu tenho um amigo meu que fez uma experiência de... um outdoor na A1, fez um outdoor na A1 promover o seu negócio e pôs lá um telefone e comprou especificamente só para aquilo. E não recebeu nenhuma chamada. É um mês. Por isso, por aqui nós vemos bem o que é que significa ter um outdoor na rua, não é? Mas se eu também, no digital, disser, 10 mil fãs viram o meu post, mas o que aconteceu a seguir? Não é? Isso é que eu acho que é importante hoje em dia, é o que é que nós entregamos ao cliente. e os clientes têm que ser mais exigentes, o problema é que eles muitas vezes não sabem sequer o que é que têm que pedir ou o que é que podem fazer daquilo. O processo começa logo todo errado desde o início. O briefing já sai errado da agência, por isso o influenciador também não tem que fazer muito mais do que é solicitado. Há pouco, cinco anos, se calhar no máximo, em que se fazia, ainda as primeiras campanhas, há mais de um bocadinho seis anos, em que se fazia campanhas de banners, não é? em que já se conseguia ter alguma otimização em que realmente o diretor te passava o dia todo no site, por exemplo, do Record, a fazer F5, a fazer refresh, até que aparecesse o seu banner e mesmo assim reclamava, dizia, eu só que eu carrei não sei quantas vezes e só me apareceu duas. E não percebia que aquilo, tudo aquilo tem um algoritmo, tudo aquilo funciona da forma que a gente quer, se ele já viu uma vez não vai vir outra vez, a lógica é essa, se não está-se a gastar, não é? E se calhar ele próprio nem é o target para o produto que está a vender, por isso é que também não lhe aparece. E explicar isso é muito difícil, porque realmente estão habituados a ver o seu outdoor na rua. Esta é uma dificuldade, é uma dificuldade enorme. Eu há quatro anos fui a uma das grandes empresas de produtos congelados, a uma reunião, em que eu chego à reunião e entro, parece que entro numa sala do século passado, em que não vejo nenhum dispositivo mais moderno, cadeiras, uma sala impressionante, era engraçada, mas tinha mais de 100 anos aquela sala, de certeza, em que todas as pessoas que estavam na reunião, tinham todas elas, seguramente mais de 50 anos, mas a primeira coisa que o diretor da empresa disse, e é uma empresa que fatura muito mesmo, disse-me, eu não tenho Facebook e não, tipo, começou logo, eu não tenho Facebook e acho que isso não é nada interessante. Como é que eu consigo? A primeira abordagem é que ele diz-me isto, e eu estou a tentar vender digital, tu ficas logo a pensar, nem vale a pena, eu vim perder aqui tempo, não é? E de facto, não estou, não consigo fazer nada, porque depois, se tu tens a primeira pessoa que nem sequer, faz logo questão de dizer, eu não tenho Facebook, não é? Há pouco tempo até a diretora de L'Oreal, também, não sei se por acaso é a atual ou não, também a primeira coisa que disse foi, eu só tenho o Instagram porque os meus colaboradores me o criaram, percebes? e tu ficas assim, pá, mas é a diretora de uma empresa, aqui qualquer coisa, percebes? No mínimo, devia conhecer o mercado de outra forma, pronto, e é um bocadinho isso, eu acho que há, podem ser, a questão é, podem ser excelentes gestores e tudo funciona muito bem, a realidade é que eu tenho que, eu posso não gostar de uma coisa, mas tenho que a conhecer, pelo menos para saber o que é que, quando vem, agora quando eu vou a Marranha e começo a falar de CPMs, e começo a falar de, de fazer campanhas de optimização, campanhas que vão buscar a pessoa novamente a vários sítios onde ela toca, porque ela não comprou, porque ela não concluiu a venda, quando tu começas e a pessoa fica a olhar para ti, tipo, como se tu estivesse a dizer uma coisa assim, que não é possível, não é? É difícil, pronto, e essa, mais uma vez, é uma das grandes dificuldades, mesmo em agências grandes, é ter diretores de marketing que entendam o digital da forma correta, pronto, e para eles o digital, efetivamente, muitas vezes, não há mais do que ter um site ou ter um Facebook e pronto, pronto, e acabou-se. E o resto, o interessante é ver os cartazes na rua, os anúncios na televisão, fazer um anúncio para a televisão e ter a figura pública ao lado e dizer que sou amigo dela porque te contrateia, pronto, é muito por aí. Como eu também já fui a muitas reuniões, especialmente que esta geração mais nova de youtubers, em que eles dizem-me, aliás, eu entendo claramente que o motivo da reunião foi os filhos, porque os filhos estão lá presentes na sala de espera para verem o youtuber a passar, percebes? na realidade, eles só os chamaram aos youtubers porque tinham interesse além de... porque não o conhecem, não o conhecem a realidade. E isso às vezes é altamente frustrante, é que tu andares aqui a trabalhar e depois percebeste que do outro lado está alguém que não sabe o que é que quer, nem sequer entende o fenómeno. Há 11 anos, acho que fui a uma... Eu acho que foi um europeu da Suíça. Fui a convite de uma marca, fui ver um jogo e connosco ia uma pessoa da agência Lusa. E eu nunca me esqueço que nós estávamos no aeroporto e tinham-nos acabado a dar o jornal, e eram para oito da manhã, e ele virou-se e disse-nos que na agência Lusa, na brincadeira, diziam que aquilo já era notícias de ontem. Ou seja, que aquilo era passado porque eles já estavam a trabalhar no recente, não é? E tu ficas a pensar, isto foi já há muitos anos, mesmo, ainda nem sequer o Instagram existia. Já se sabia, toda a gente já sabia para onde é que isto ia caminhar, não é? Ou seja, se tu tens a própria... Jornalistas que entendem que quando um jornal sai já é datado, já é de alguma coisa que já teve um desenvolvimento de horas a seguir, não é? Vais-nos o móvel via televisão, não é? Mas vais comprar o jornal porque na televisão já está a dar as notícias mais atualizadas, ou então tens o digital, que é acompanhado a um minuto, não é? Isto já era mais do que previsível em todo lado, se percebeu isso, não é? O observador surge do fenómeno, exatamente o off-down-post, que já vazia muito do que estava a acontecer nos Estados Unidos. Mais uma vez, tu tens decisores que realmente que não entendem o digital e não se conseguem perceber bem como isto funciona. Diz esta história agora desta alteração de lei da União Europeia, supostamente, protege muito do conteúdo da imprensa. porque vai reduzir o tipo de conteúdo que se pode consumir de outra forma. Mas eu acho que esta não é a solução. Se eu quero, eu gosto de ver o observador, eu gosto de ver notícias ao minuto, eu gosto de ver, porque realmente informam-me, eu tenho as alertas de ambos, por exemplo, no meu caso tenho as alertas do notícias ao minuto e do observador, porque eu constantemente estou a ser informado do que está a passar. Por isso comprar um jornal só se foi pela piada, porque eu compro um jornal no dia em que o Sporting é campeão, eu compro um jornal para guardar uma recordação. Porque de resto, não, ou vou num avião, ok, não posso, são situações tão esporádicas, e nós vamos a um consultório médico e já ninguém agarra na revista, já toda a gente agarra na, e tu tens esse lado também das revistas cor-de-rosa, das postas que não estão no digital, e que vivem muito o click-byte de aquela primeira título, que te deixa, e tu vês assim, então se criticam tanto os youtubers, criticam tanto esta nova geração por fazer títulos que chamam para clicar, e depois tu tens todo, incluindo já o observador, o diário de notícias, o expresso, todos eles já utilizam exatamente a mesma tática, colocam um título de forma a que tu clicares para ver, e depois muitas vezes aquela notícia não tem, depois queres ler mais, lê mais, depois tens publicidade, entras mesmo na aplicação, vês publicidade, publicidade, eu sei que a publicidade é que paga aquele conteúdo, eu sei que em termos de jornais não há outra forma de pagar a não ser publicidade, porque um jornalista não pode, no meio de um artigo sobre uma tragédia, estar a fazer publicidade, mas há formas, há muitas formas de realmente, se o conteúdo for, mais uma vez, se o conteúdo for interessante e for bom, eu não me importo pagar um euro ou dois euros por mês, ou cinco euros por mês, para ter acesso àquele conteúdo exclusivo, que eu acho que é por aí que começa o grande problema, se eu comprei, e no outro dia o diretor do Obserdo estava a dizer isso, há cinco anos nunca pensei na vida estar a gastar cem euros por mês em serviços digitais como o Netflix, ou se buscar um jornal, o Spotify, etc, etc, mas os nossos hábitos de consumo não mudaram assim tanto, eu há cinco anos comprava jornais, eu há cinco anos comprava livros, eu há cinco anos ia alugar um filme ou o Blockbuster, eu há cinco anos comprava DVDs, a única diferença é que agora faço digitalmente, em vez de perder duas horas a ir buscar um filme ao videoclube, eu passei em segundos a vê-lo aqui, por isso os nossos hábitos na realidade mantêm-se os mesmos, a forma como os consumo é que mudou, eu passei a consumir tudo no digital e deixei de ir fazer de outra forma, por isso, isto é completamente a forma como muitas pessoas pensam é errada, as coisas continuam muito semelhantes, mudámos foi a forma de as fazer, e para dizer-se é todo este lado que não se adaptou a isso? Não percebeu? Ok, então se eu passei a consumir filmes em vez de ir ao Blockbusters ou em vez de ir ao clube de vídeo local, para se ir ver na televisão e também se deixei de comprar jornais onde é que eu vou-os ler? Então tem que me adaptar, tem que o transformar num conteúdo relevante, eu não me importo pagar, acho que ninguém se importa de pagar, porque também me pagava para comprar um jornal para ver um bom jornal, para ter notícias atualizadas, ninguém vai se importar por isso, agora é preciso que elas realmente sejam relevantes, eu acho que aí o Absoluto tem feito um bom trabalho, mas de resto poucos outros meios têm seguido essa tendência. É tão dúbio, porque não te iria lá disto se eu tiver, por exemplo, esta entrevista tu não me podes colocar online porque a minha camisola tem uma marca, pronto, começas logo por aí, percebes, é uma coisa tão simples quanto isso, o teu vídeo é banido, imediato do YouTube, porque eu estou com uma camisola com uma marca do qual não te pertenço. Vai esse limite, isso torna as coisas um bocado estranhas, então, quer dizer, eu tenho que fazer vídeos com fundo branco e sem camisolas brancas, então, eu acho que a lei vai ter que ser alterada porque como está pode ser entendida de várias maneiras, pronto, e quando se fala de leis a coisa complica muito. E depois, por outro lado, não faz sentido, e tu tens, eu digo isto, tens um Facebook, tem um Facebook, tem um Instagram, tem o WhatsApp, tens uma Google, qualquer uma delas tem um poder incrível. Mexer com eles, ok, eles não podem fazer tudo o que querem, mas toda uma economia depende disto, desligar, e passou a ciência no Brasil, desligou-se o WhatsApp durante um dia ou dois por uma imposição de um tribunal, o caos que foi, quer dizer, numa Europa, se a gente chatear muito quem manda, eu acho que era engraçado ver, vamos passar um dia ou dois sem serviços, vamos ver, pronto, se nós somos assim tão maus, por isso, eu acho que há aqui uma lei, não acredito que vai passar, porque não é o fim da internet, mas é muito mau, e há muita coisa, muito mais preocupações que deviam ser, principalmente até do governo português, há coisas tão simples quanto um criador de conteúdos de um youtuber, não tem profissão legalmente, porque ele vai às finanças e quer passar um recibo e não há nada, nem sequer sabe, nem sequer há hipótese, a minha mulher neste momento está de 100% dedicada às redes sociais e no outro dia fomos abrir uma conta no banco e não havia nada, quer dizer, quase que quiseram colocá-la como desempregada porque na realidade não há, não conseguem justificar o que é que faz, não é? Isto passa só por aí, não é? Há uma, as leis querem andar muito mais depressa, mas depois a parte base falha completamente, não é? Depois temos estes casos que se passam e isso tem passado que se passaram no Brasil que começaram a aparecer em França, pessoas que realmente ganham eleições muito até pelo digital, isto acho que já é mais uma questão social, mas de facto tem a ver com tudo o que a gente vê que se passa, não é? Nós vimos a Assembleia da República com instantaneamente agora cada vez descobre-se mais que há deputados que não põem os pés e aparecem com o votar, vem-se falar da questão do Ivo ontem foi aprovado, o futebol continuou com 23%, mas a história das passou para 6%, há coisas, o Bloco de Esquerda supostamente é a favor, está mais do lado do povo, vota contra a abolição do imposto sobre os combustíveis e depois não reage, não comenta, acho que há uma revolta tão grande das pessoas que acabam por ir exatamente buscar quem sabem que prejudica mais, e se no Brasil ganha, quem ganhou foi porque teve mais votos, pronto, podemos não concordar e não custar, acho que toda a gente tem legitimidade para isso, mas é um sistema de votação, ganhou que teve mais votos, pronto, agora como é que contribuiu-se para isso, acho que é toda uma classe política que quer culpar toda a gente, mas ela é a primeira a ser culpada, e relativamente às leis do que se passa, acho que a União Europeia também mais uma vez quer andar mais depressa do que é suposto, e as coisas não podem ficar assim, porque esta lei realmente é tão dúvida porque tudo deixa de fazer sentido, neste momento posso ser penalizado por fazer um conteúdo num restaurante ou ter uma t-shirt que não é minha, porque se, então, o YouTube pode ser penalizado por eles estarem aqui, por eles estarem aqui a exibir uma marca que não devia, então, em caso de dúvida, retira-se o conteúdo, é o que a lei basicamente diz. Mais uma vez não há um acompanhamento, a geração mais nova olha para a política com um desprezo enorme, basicamente o que olham vê um sítio onde estão cento e tal deputados, sentados, em que as reações são sempre as mesmas, um diz uma coisa, todos os outros levantam e começam a criticar, o pouco que vi televisão de ontem, como te disse, aquilo parece tudo sempre um teatro, onde está a dizer uma coisa, todos viram-se e respondem, são bons secretos, realmente, porque é sempre a mesma coisa, eu acho que a própria classe política se não muda a forma e a forma como está no digital, como todo este lado da Assembleia da República tem que evoluir, não se pode continuar a tratar, a falar de uma Assembleia da República como a assenda, as coisas não são assim, as coisas mudaram, também elas mudaram e quem realmente é forte de fora, porque tu consegues eleger como aconteceu no Brasil, alguém que em termos de um meio político é mal visto e nunca na vida ia ter nada e de repente é eleito o presidente do Brasil, pelo digital, pelo todo o lado que se move à volta e em Portugal acho que estamos mesmo muito atrasados em tudo o que envolve digital, envolve política e mesmo campanhas, as últimas campanhas que eu vi, não vi ninguém a trabalhar de forma eficaz com o digital, criam as suas páginas de Facebook, criam as suas coisas e não se vê ninguém que, aliás, nem estou a ver nas próximas eleições que eu acho que até são as europeias ainda, nada que te leve a crer que alguma coisa vá mudar, há umas tentativas, contratam-se umas agências digitais interessantes, boas para trabalhar o marketing realmente, mas depois limitam tanto o trabalho da agência que efetivamente os resultados depois nunca são o que é esperado. Acho que o problema é muito esse, o problema todo começa exatamente com a União Europeia a perceber o poder que acaba por estar nas mãos, quando se percebe que uma eleição o vencedor veio do digital, significa que isto veio do digital, quer dizer que veio das redes sociais, veio destes grandes players, acho que o medo é esse, acho que o medo é tentar combater alguma coisa que se está transformada tão grande que decide eleições em países, como aconteceu no Egipto, tudo veio do digital, nos Estados Unidos, a eleição do Trump veio do digital, seja com contra-informação, seja com o que aconteceu que não se percebeu ainda muito bem, eu acho que há mais receio do que propriamente querer resolver problemas, há um receio de uma atividade política que quer de alguma forma bloquear e restringir o crescimento, se eles têm demasiados os dados, tem efetivamente, como tem a SONAI em Portugal, porque eu uso o cartão do continente para tudo e mais alguma coisa e sabem quando é que eu meto gás óleo, quando é que eu vou às compras, quando é que eu vou à loja desportiva, quando é que eu vou a farmácia, sabem tudo, por isso essa parte dos dados é incontornável, pronto, por um lado sabe-me bem ser alertado que a atenção comprasse leite há pouco tempo e se calhar está na altura e comprasse outra vez, até é agradável, até é agradável chegar a um sítio e receber uma promoção específica para ir a um restaurante porque estou ali perto, é bom ir trabalhar e saber os melhores caminhos porque o Waze evita o meu trânsito todo, mas depois o outro lado o perverso da coisa é que eu estou a dar dados a toda a gente para usarem e pronto, por um lado facilita uma vida é quase como se abrissem as portas para chegar mais depressa, para receberes as coisas, para não teres que perder tempo a gastar dinheiro, o Netflix também vai-me recomendando olha, esta série é melhor para ti porque viste a outra, tudo isto é um aglomerado de data e de dados, incrível, é a realidade, pronto, efetivamente é a realidade, eu acho que às vezes tentar combater a realidade como se quer combater, quer restringir por completo, não dá bom, é preciso regras, é preciso ter cuidado com algumas coisas, é impossível nós não estarmos ligados ao digital mesmo que eu diga não quero ter conta de Facebook, etc, de alguma forma eu estou sempre ligado ao digital mesmo voluntariamente, por isso é uma questão de bom senso e as coisas têm que evoluir em todo lado, não é só criar regras para restringir e não pensarem nas bases que é o casco que falta. Perguntam mesmo muitas vezes como é que vês o digital, como é que vês o mundo digital daqui a 3 ou 4 anos ou 5, acho que as coisas têm evoluído de tão depressa, é uma velocidade tão vestigiosa comparada com a geração dos nossos pais, que ao ouvir-se falar que vinha uma televisão e ela demorava 10 ou 15 anos a chegar, nós ouvimos falar que vem um iPhone novo amanhã temos na loja, esta velocidade é impressionante que eu acho que eu vejo sempre tudo com um lado muito mais otimista, acho que não, é como as impressoras 3D, não sei se recordas, agora com as impressoras 3D, vai ser o caos, pode-se construir armas, eu não sei quem vem aí o caos de se construir armas e toda a gente ter uma arma produzida com uma impressora. Acho que há sempre um pânico sem razão nenhuma, eu não gosto de pensar muito o futuro para mim é só o que vai acontecer amanhã e pouco mais do que isso, e o que vai acontecendo é bom, é aproveitar, é adaptar-nos, é ir vendo o que é que vai, o que é que vale a pena ou não vale, e para mim essa é a lógica tanto de vida como de profissional, eu não estou muito, obviamente temos projetos que temos de pensar a longo prazo, mas o que vem aí, sabemos algumas coisas, mas não vou preocupar muito, se vem a máquina de substituir isto, se vem não sei o que, se os carros vão, epá, não quer saber, percebes, já percebemos que vem os elétricos que vêm para ficar, ok, mas 4 a 5 anos vão passar, tudo bem, são coisas relativamente simples, agora o resto, vamos ver como é que elas surgem. e aí,